A incerteza sobre o retorno das aulas presenciais em boa parte das escolas mudou o cenário nas papelarias da cidade de Codó. A quantidade de pessoas com listas de material escolar nas mãos, fazendo a cotação de preços e enchendo cestinhas com cadernos, estojos, lápis e cartolina, caiu drasticamente. Logistas falam em queda de 50% a 70% do movimento no início deste semestre. Esta vendedora disse que ano passado as vendas do material escolar foram bem melhor do que este ano e disse ainda que a procura caiu quase 50%. Ano passado a gente vendeu bastante, mas devido a pandemia teve uma queda, está saindo, mas não como ano passado. Mas nós esperamos que melhore, esse é o que a gente espera. Essas são as nossas expectativas, para você ver que temos bastantes cadernos, lápis. Então é isso, infelizmente por causa dessa pandemia as vendas caíram. Diferença muito grande então dando um passo. Diferença muito grande, muito grande mesmo. É isso, não.